Olá, espaçonauta! Nosso vídeo de hoje é muito bacana, pessoal. Para que vocês entendam todo o contexto, que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu venho falando sobre a questão da existência de água na Lua. Muita gente já sabe que isso aí é uma realidade. Foi descoberto pela missão Chandrayaan-1, confirmado por várias outras missões, a LRO da NASA, e outras várias missões, a missão da JAXA e tal. Bom, enfim, a Chandrayaan-3 foi tentar descobrir novamente moléculas de água em cito e não obteve sucesso nesse quesito das moléculas de ar. Mas, enfim, o que motivou esse vídeo aqui foi porque uma pessoa, num desses vídeos aí que a gente fez recentemente, perguntou como a gente conseguiria sobreviver na Lua, mesmo tendo água, da qual seria possível fazer eletroides e extrair oxigênio, porém, não teríamos como produzir alimentos. Eu trouxe para vocês aqui a explicação de como seria possível a produção de alimentos na Lua. Primeiramente, é o seguinte. É um experimento da China a bordo da Chang'e-4, que a China inventou uma pequena fazenda na Lua em 2019. Como que foi isso? Vamos entender. Bom, primeiramente, a missão Chang'e-4, para quem não sabe, ela chegou na Lua no dia 13 de janeiro de 2019. O módulo de pôr Chang'e-4, que era um lander, posou no lado oculto da Lua e, a seguir, implantou o Rover e o Tu-2. Essa missão, pessoal, ela continua ativa. Era uma missão prevista para durar cerca de 90 dias, 3 meses, mas ela já está em funcionamento há 5 anos e já realizou várias descobertas. É muita coisa incrível. Então, vamos entender agora a questão do que a gente fala da fazenda lunar chinesa. Bom, uma das cargas úteis a bordo do Rover e o Tu-2, chamada Biological Experiment Payload, ou simplesmente BEP, funcionou nos 8 dias seguintes ao pouso. O BEP conduziu o experimento onde tentou cultivar as primeiras plantas na Lua, em situ. Incluídos nesse experimento aí, estavam algodão, batata, arabidopsis, que é um tipo de arroz, e sementes de cousa, junto com ovos de moscas drosófilas, fermento e 18 ml de água, que foram mantidas a uma pressão atmosférica constante. Então, esse era o experimento. Embora o experimento tenha sido realizado no ano de 2019, ele foi revisitado recentemente por cientistas, e houve uma revisão aí nos seus resultados e várias análises novas com relação a ele. Ao concluir, ao final aí do experimento, ele demonstrou que as plantas podem sim crescer na Lua, apesar da radiação intensa, da baixa gravidade, e também da intensa luz prolongada do Sol ali no dia lunar, que dura 14 dias e também não tem o filtro da atmosfera. Como que era esse experimento? Bom, era uma cápsula hermética, e o objetivo do experimento era avaliar os efeitos das condições da superfície lunar, baixa gravidade, adiação intensa e luz intensa, no crescimento e na saúde dos organismos terrestres. Essa carga, pessoal, ela pesava 2,6 kg, media 198 milímetros de altura e 173 milímetros de âmbito, um volume total de 0,82 litros, sendo que desses 0,82 litros, 0,42 litros era o espaço interno para a bioatividade. A luz solar, ela era recebida através de um tubo guia, que levava a luz para o interior e permitia a fotossíntese das plantas que estavam ali no interior. Esses seis componentes constituíam os produtores, consumidores e decompositores, todos que são necessários, todos os elementos necessários a um ecossistema funcional. Então, montou-se ali um mini ecossistema. Poucas horas depois que o módulo de pouso atingiu a superfície, a temperatura dessa biosfera foi ajustada para 20 graus Celsius e as sementes foram regadas. Segundo o que a gente estava falando aí da questão do experimento, as plantas deveriam produzir oxigênio e nutrientes por meio da fotossíntese e serem sustentadas pelas moscas das frutas e as dozóflas. Enquanto isso, o fermento aí que a gente falou, as leveduras, iam atuar como agentes de decomposição, processando resíduos das moscas e plantas mortas para criar nutrientes adicionais para o ecossistema. Muito interessante isso. Então, foi bem uma cápsula do tempo mesmo que foi montado. Então, vamos entender isso. No dia 15 de janeiro, presta atenção, o pouso foi no dia 3 de janeiro. Poucos dias depois, poucas horas depois, já foi implantado o ovário e o experimento já colocado em prática. No dia 15 de janeiro, foi noticiado que sementes de algodão, cousa e batata haviam brotado e foram divulgadas imagens do interior do BEP. que é desse ecossistema. Existem animais, plantas e micro-organismos nessa carga útil, criando um micro-sistema em um ambiente fechado. Os cientistas da época disseram o seguinte, guiamos luz solar para o interior da lata, que é esse tubo aí, é uma lata hermética mesmo, que é muito mais forte do que a da Terra. Estudaremos sua fotossíntese sobre essa forte intensidade da luz solar e vamos fazer a comparação com o experimento mantido na Terra. Vamos entender. Eles levaram o BEP para a Lua, a bordo do IUTU-2, e o BEP ficou na Terra. Corra do mesmo jeito, fechado com as condições TES. Então, é como se fosse uma... É porque esse que ficou na Terra seria como se fosse um instrumento de controle para o que está acontecendo lá na Lua. Então, tá. No dia seguinte, o experimento entrou em uma nova fase, isso no dia 15. No dia 16, entrou em uma nova fase com o início da noite lunar. As temperaturas externas já caíram para menos 52 graus Celsius no primeiro dia, e o experimento não conseguiu manter uma temperatura confortável para o que estava lá dentro. À medida que as temperaturas continuaram caindo, chegando eventualmente a menos 190 graus Celsius, o experimento continuou a testar a longevidade aí dentro do BEP. Foi relatado que as plantas germinadas haviam moído, as batatas não brotaram e as moscas das frutas não eclodiram. O tempo total de execução do experimento foi de nove dias, sendo que ele era planejado aí para cerca de 100 dias. Bom, os cientistas então disseram que embora nossas plantas possam crescer sob a luz natural do Sol, e essas são as conclusões da época, tá. Embora nossas plantas possam crescer sob a luz natural do Sol e nas condições de radiação da Lua, a segurança dessas plantas ainda não foi avaliada. O que é isso? Segurança? Será que é saudável comer essas plantas já que elas se desenvolveram em condições de radiação e tal e coisa? E então, precisariam ser feitas novas pesquisas. Como é muito difícil sobreviver na Lua aí, e como sobreviver à noite lunar é quase impossível para esse tipo de organismo, as primeiras experiências biológicas na Lua para a humanidade demonstram plenamente como o ecossistema regenerativo pode ser construído na Lua para estabelecer uma base humana futura. Então, essa para mim é o grande tchan desse experimento, um grande sucesso na minha opinião, na minha visão. O cultivo de plantas em habitats lunares, marcianos e espaciais é essencial por vários motivos. Então, aqui eu vou explicar para vocês por que a gente precisa desse tipo de experimento, por que a gente tem que aprender a cultivar no espaço. Bom, além das plantas fornecerem uma fonte de nutrição e reduzirem a necessidade de emissões de reabastecimento, elas vão remover o dióxido de carbono e fornecer oxigênio fresco para as futuras bases lunares. Normalmente, ao estabelecer uma base de sobrevivência na Lua, em Marte ou em outros planetas e extraterrestres, é impossível transportar mais coisas da Terra. Você pode levar alimento por um tempo até as coisas lá crescerem. Você não pode ficar levando alimento toda hora. A necessidade de utilização em situ de recursos para a produção de oxigênio e alimentos é particularmente importante e é o primeiro passo para estabelecer uma base de sobrevivência, pelo que as experiências de plantação de plantas são muito importantes. Então, é o seguinte, pessoal, nós só vamos conseguir estabelecer uma base em um local fora da Terra, quer ele seja onde for, na Lua, Marte ou até em uma estação especial, quando a gente conseguir produzir alimento em quantidade suficiente para o abastecimento e também oxigênio. Então, isso é muito importante. A questão das plantas também, dessa plantação lá, é que elas ajudarão a reciclar resíduos e contribuirão para a sensação de bem-estar das tripulações. Imagina, você está ali vendo uma plantinha crescendo, até a questão psicológica. Atualmente, esses sistemas aí de reciclagem convencionais e de controle ambiental e suporte à vida, chamados de ECLSS, eles dependem de componentes mecânicos que, eventualmente, vão poder ser, se danificam, se avariam e necessitam de substituição. Então, um sistema bioregenerativo pode reabastecer-se ao longo do tempo, sem precisar de componentes mecânicos. A capacidade de cultivar plantas no espaço é um fato necessário para estabelecer bases fora da Terra. Isso é fato. Um outro estudo que eu até tinha mencionado num comentário aqui, para essa pessoa que questionou a questão de produção de alimento, que é muito interessante, é o seguinte, a NASA cultivou plantas em solo lunar. É isso mesmo, hein, nerd? A NASA foi lá e plantou, como é que é? Não, calma lá, pessoal. A NASA usou cerca de 12 gramas de solo lunar, de amostras coletadas aí, durante as missões Apolo 11, 12 e 17, e plantou Arabidopsis. É isso feito aqui na Terra. Eles usaram o solo, mas foi plantado aqui na Terra. Além do solo lunar, os pesquisadores utilizaram como pontos de comparação o solo JSC1A, que é uma substância TS que imita o solo lunar. Vocês vão lembrar dessa substância, eu já falei dela aqui, quando eu falei sobre a questão de um laboratório de testes para rovers e humanos na Lua. Lembra disso? Vou deixar esse vídeo para vocês aqui, se vocês não viram, que é bem bacana. Então, esse solo aí, o JSC1A, é um dos solos desenvolvidos para integrar esse laboratório e simular os ambientes lunares do laboratório aí. Então, esses solos aí, que são os JSC1A, que são os solos não lunares, foram considerados o grupo de controle para esses experimentos aqui. Não é isso mesmo? Então, é o seguinte. E aí, o que aconteceu? Solo lunar, solo de controle. É a questão do crescimento das plantas aí. Algumas das plantas cultivadas aí nos solos lunares eram menores, cresciam mais devagar ou tinham uma variação maior em tamanho. Isso pode ser devido aí aos solos mais desgastados aí de algumas das amostras pelas adiações solares. Como é que é isso? O bombardeio ali do vento solar no solo lunar que não tem atmosfera, a Lua não tem atmosfera, causa uma grande degradação do solo ali, quebra dos elementos químicos e dos compostos químicos que estão ali na Lua. Então, isso pode explicar o porquê determinadas plantas nesses solos lunares cresceram menos. Mas é uma questão que precisa de mais estudos, e maior avaliação, tem que ser estudos mais prolongados. Mas o importante é o seguinte, as plantas cresceram no solo lunar, não é? E as plantas cresceram num experimento que levou o solo terrestre lá na Lua. Então, quer dizer, se você casar os dois resultados aí, você vai chegar à conclusão que é sim, de fato, possível cultivar plantas lunares, plantas na Lua. E isso é bacana demais, né? Então, respondendo aí a pergunta, se a gente for morar em outros planetas, como que a gente vai resolver a nossa questão alimentar? Tá aí um primeiro indicativo. Tá bom? Bom, pessoal, bacana demais isso, né? Eu quero saber agora a sua opinião a respeito. Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, escreve no canal se você não é inscrito, né? E também eu queria falar pra vocês o seguinte. Se você curte astronomia, quer aprender um pouco mais, na descrição desse vídeo eu já tô deixando o link para um curso de astronomia, ó, bem baratinho. Aproveita que nós estamos em envias de Black Friday aí e ele tá na liquidação já de Black Friday. Então, dá uma olhada lá sem compromisso. Outra coisa, pessoal, eu preciso muito do apoio de vocês. O canal Nerd aos 50, ele não é nada se não for vocês que são inscritos, que assistem aqui os nossos vídeos. Então, eu preciso muito de vocês. Que tal se tornar membro do canal aqui? Quando você vira membro, você tem vários benefícios extras além de só assistir os vídeos. Então, clica aí no botão Seja Membro, você vai ver que a partir de R$ 4,99 existem várias propostas e assim você vai ajudar o nosso canal a se manter. Bom, no mais é isso. Eu quero sempre a opinião de vocês. Sugira o conteúdo. O que você quer que seja? Ah, Nerd, eu quero que você fala disso, eu quero que você fala daquilo. As pessoas que já me pediram aí que não fiz os vídeos ainda, eu ainda estou desenvolvendo as pesquisas e os roteiros vão chegar lá. Mas você quer indicar um vídeo? Quer que tenha uma coisa que você tem dúvida que seja abordado por um vídeo no canal? Então, comenta aí. Deixa aqui no comentário que eu vou ter grande prazer em fazer o seu vídeo. No mais é isso, galera. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo que não vai demorar daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL